Poderia tá mais. Como que tá o Igão, torcedor do Corinthians? Porque... Esperançoso. Esperançoso? Acho que essa é a palavra. Tá melhor então, porque antes você tava triste, né? Você tava fadiguente, só reclamá-lo do meu lado aqui. Porra, tava, mano. Mano, vamos conversar de um assunto não tão legal, vai? Sim. Ah, a gente tem que falar, mano. Infelizmente a gente perdeu, tá ligado? Ah. Tô ouvindo risada e se for da Maria eu vou ficar muito puta. A gente tem uma flamenguista aqui. A carioca? É. Final da Copa do Brasil. É, irmão. Eu jurava que o Corinthians ia ser campeão, irmão. Isso aí foi tristeza. Bom, vou falar pra você. Quando acabou o jogo, nós tínhamos reunido ali pras penalidades. Você olhava pra arquibancada, irmão. Os torcedores falavam, é um coelho desse tamanho assim. Estádio em silêncio, mano. Não, eu lembro. Aí o filho da mãe do Gabigol vai lá. Bate o pênalti e o filho da mãe... Ele mudou o jogo, na minha opinião. Ele é foda. Vocês são parceiro, né? Muito, muito. Gente boa pra caralho. Ele é parceiro nosso também. Nós amamos ele. E ele foi... Eu vou contar, Gabigol. Eu vou contar. Vai esplanar ele? Vai esplanar. Caio Coritizinho, Flamengo, na final. E ele veio me zoar. Nossa, é mesmo, é mesmo. Você ouviu. Ele é, Igão... Você sabe que vai dar ruim. Aí eu falei, nem vem com graça. Não quero falar com você. Vai ser foda. Eu falei isso pra ele. Aí ele falou assim... Eu falei, não. Ele falou, relaxa. De qualquer jeito você vai comemorar. Eu falei, não vou, mano. Se você for campeão, eu não quero nem ver a sua cara. Não sei o que. Aí ele brincou comigo, né? Falando, não. Você sabe que não vai ser campeão. E eu tava só torcendo, mano. Nossa, o Coritiz ganha. E aí, beleza. Rolou o primeiro jogo, 0x0. Jogo difícil do caramba. O time do Flamengo é muito bom. E eu fiquei também muito feliz com o desempenho do Corinthians, porque... Sacanagem também que ele tá aqui na mão lá. No primeiro jogo lá. Foda. Vamos entrar em detalhes. Ah, mano. Bateu uma média, meu. Irmão, não é que... Nossa. Eu tava... Nossa. Porque foi assim, ó. O primeiro jogo a gente tava onde? A gente tava em Taquera, pô. A gente foi no jogo. E o segundo jogo a gente tava no Lucas. Isso. Ah, é verdade. Não, eu tava tentando inverter aqui. E aí, a gente tava lá no jogo e rolou o lance do Léo Pereira. E aí, parou. Parou tudo. E a gente tava no camarote. E no camarote tem TV. A gente correu pra ver o que tava na TV. E na TV mostrou batendo no braço. Nossa, eu voltei saltitando. Pênalti? Pênalti, pênalti. Pênalti, caralho. Nossa, eu não acredito. Eu não sei o que já... Na hora eu nem vi, mano. Na hora eu nem vi, na real. Porque... Você não viu? A bola... Os caras colocam a bola pra mim. Não, e os caras falaram que a bola relou em você, né? Eu vi que não dava pra mim. Não relou em mim. Eu vi que a bola não dava pra mim. Aí eu meti aqui, ó. Me curvei da bola, deixei a bola passar, tá ligado? Só que ele tava atrás de mim. Vai que alguém escora, né? E aí a bola fez o quê? O cara falou que a bola tocou na barriga dele. A bola dá, tipo... Não sei nem se toca aqui, mano. E aí pega no braço. O cara interpretou como se tivesse tocado na barriga. Bá a barriga dele aqui, ó. Enfim, foda-se. É, não adianta chorar pelo leite. É, derramar. Mas aí, na hora que sai o gol do Juliano, irmão... Isso que é alegria, mano. Que é alegria, velho. Irmão do céu. Se o Lucas morasse no andar de baixo, eu tinha pulado. Só pra te... Foda-se. Mas ainda tava muito alto. Aí eu falei assim, mano, cara, que alegria da... Mano, porque aquele jogo tava difícil, irmão. E aí, naquele momento, a gente tava jogando muito. Aí o cara já começa a pensar, tá ligado? Pô, mano, não é possível que nós chegamos até aqui, mano. Fizemos tudo isso, mano. É foda. Nossa, é verdade. Nossa, mano. Tá ligado? Nossa, mano. É foda, mano. Chegamos até aqui. No futebol, mano, o vice, mano... É malzica. Deve ser horrível, mano. É dolorido pra caramba. Deve ser horrível. Tipo assim, a cabeça milhão. Deve ir pra casa e tipo... Querendo ou não... Tipo, mano, em outros esportes, você vê assim, que é da hora. Tipo, o vice, tipo, sempre feliz pela vitória do outro e tal. Só que no futebol é diferente, mano. Não dá, mano. É diferente, não tem... Não dá, é diferente. E eu fiquei imaginando... Lógico que você não tá desejando o mal dos caras, mas você fica muito chateado, mano. Você fica muito triste. Eu desejo o mal deles, sim. Ah, deve ser uma mistura de sentimento. Tristeza com ódio com... Não, não o mal, assim, o mal. Não o pior. Tipo assim, o mal. Sim, exato. Não a lesão. É, tá ligado? Não a deseja o mal. Se eu fosse do... Se eu fosse do... Não, se fosse... Tá ligado? É palpável, velho. Puta, e também é o dinheiro a Copa do Brasil, né? Nossa! A cena alta, né? Foi uma quirela esse ano, né? 70 milha, eu acho, meu irmão. Um pouquinho menos pagado pra você. Mas aí, te falar, brincando aqui, brincadeira. Tô zoando. O... Não, se eu sou do elenco do Corinthians, já chegaram o Fosso do Verão do Queiroz, você fala, mano, na moral, vocês estão armados? O Arrascaeta é muito bom. Bate nele, mano. Pisa no tornozelo. Cotovelado no canto da boca. Soco nas costas. Caralho, ele joga muito, mano. Dá um tuturuco na coxa do Gabigol. Eu tô falando isso porque o Neto foi muito engraçado. Ele falou assim, ó. O Corinthians tem que jogar assim, ó. Põe aqui o írio aberto, o Roger Guetta se entendendo, não sei o quê. Vem. Aí você pega o Thiago Maia, marca. Aí você joga o Gabigol, marca o Gabigol. E o Arrascaeta, você pega um revólver. A 12, falou. Muito bom, mano. Jogar muito, mano. E o que eu fiquei muito feliz do Corinthians, porque, tipo assim, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Não é à toa que foi a Copa do Brasil, campeão de Libertadores. E tá chegando sempre, né, mano? O elenco dos caras é muito forte. E aí, pô, coritiano, eu tô vendo os caras falando, não, não vai dar, não vai ter como, não sei o quê, vai ser um atropelo. E, pô, a gente sabendo que o Corinthians não tá tão bem. Tá se montar... Reformulando, né, irmão? Chegou o... Fala pra você, foi um ano do caramba pra nós também, mano. Então, eu fico imaginando como é que foi, tipo, porque eu imagino... Porque tem a pressão, tem o lance de querer responder logo dentro de campo, mas também vocês tão se conhecendo, tá entrosando, o técnico é novo. Fomos bem também. Não, foi bem pra caramba. Final da Copa do Brasil. Brasileirão aí, batemos também. Então... Calma, irmão. Tá chegando. Se você confiar... Se você confiar, o ano que vem é um ano de vitória. Eu confio, eu confio, eu confio. Você tá fazendo o quê? Você tá tentando cavar ele pra ele ficar aí mesmo, pra saber que o futuro dele vai ser brilhante no Corinthians, né, irmão? Com certeza, irmão. Ano que vem, né? Ele, depois do Jô, é o cara que mais fez gol, mas tem número. E da temporada 2017, que o Jô arrebentou. O Jô foi o artilheiro do ano.